Fala pessoal, voltamos aí com o gameplay de Thunder Alley, segundo turno, primeira volta ainda, bandeira amarela causada por uma colisão e vamos embora. Equipe amarela começa, segundo turno, porque o número 8 é líder. Escolher minha cartinha aqui, escolher bem pra... Lembrando que a maioria parou no box, então tá todo mundo com o carro zerado, tirando os carros que bateram. Movimento solo amarelo de 8, vou colocar as 43 lá na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Movimento de líder. Movimento de líder, número 16 vai ser ativado, ele gasta 1 verde, ativa, 16 e anda 6. Então, líder, puxa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E puxa todo mundo que tá atrás dele. Lembrando, movimento do 16, ele tava atrás do 27, ele saiu e foi pra frente. Então, o 17, ele faz o mesmo movimento, ele vem até atrás do 27 e sai. Como o 43 tá aqui, ele continua aqui, como se fosse o lugar do 16. Tudo bem? 16 ativado, próxima equipe roxa. É o 10? Esse aqui é o 10. O momento de draft, o carro ativo não pode realizar o movimento lateral. É no 10? E ele não toma nenhum tipo de dano, ele anda 4 pra frente. Ele empurra e puxa. Então, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Azul. O azul tem que tomar cuidado que o 17 já tem dois danos permanente. Fazer um movimento aqui. E... 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. Número 24. Vai fazer um movimento de draft. Isso. 24 já tem um dano permanente. Então, vou usar essa carta que não dá dano. Ele faz um movimento de draft e não pode realizar movimentos laterais. Então, o que ele faz? 24 ativa. Se ativou o seu... Ativa. E vai empurrar 4 pra frente. 1, 2, 3, 4. E vai puxar os 4. Todo mundo que tá atrás dele. 4. Para a frente. Pronto. Vermelho. Vermelho. Partindo. Depois. 3. 2, 3, 2, 3. 6. O que significa isso aqui? Movimento de perseguição Após o carro ativado completar o seu movimento Ele deve mover uma posição em direção ao muro Se a vaga estiver ocupada ou já estiver adjacente ao muro Ignore essa carta Esse movimento é livre e não consome pontos de movimento da carta Quer dizer, você vai movimentar ele Quando estiver na última casa Ele vai jogar uma para a direita Que o muro fica na parte da direita Para a esquerda é o aprom Se a casa estiver ocupada, ignora Você vai usar em quem? No 29 29? Esse é movimento de empurrar os outros, né? É O 29 é bom porque ele vai empurrar dois vermelhos Sim, e um roxo, né? E um roxo Então vai, continua Tá no 29 Ativa ele Coloca o toquinhozinho azul Então ele vai empurrar Quatro Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Mantenha o bandeirinho aí Leva o roxo Leva o vermelho Leva o outro vermelho Leva o amarelo E ele vai E os caras que ficaram para trás Então já foi um de cada equipe Volta para a equipe amarela Certo? Próximo da equipe amarela Movimento de solo Movimento de draft Persuite O 43 foi ativado? Não Então eu vou ativar o Persuite no 43 Que ele vai empurrar todo mundo Como ele é o último do pelotão Ele toma um toquinho azul E após o carro ativo Ah, eu não fiz o movimento lateral, né? Dele Após esse movimento Mas aí se você não Ah, é Se a casa estiver em movimento em direção ao muro Quem que foi que fez? O 29 Então ele anda uma casa para a direita Após o carro ativo Completar esse movimento Ele deve mudar uma posição ao muro Mesma carta do seu Então 5 Empurrando Em última direção ao muro Como ele já está no muro Então 1, 2, 3, 4, 5 Empurro o 16 Empurro o 24 Empurro o 15 Empurro o 41 Empurro o 2 Correu Ele não pode ir mais para lá Então Já está lá Como completamos a volta 1 Já estamos na volta número 2 Que é a última volta Amarelo Roxo Vocês podem estar mandando mensagem Deixando Escrevendo Escrevendo algum comentário Sobre o jogo Perguntando Questionando É Indique para os amigos Se inscreva no canal Vamos ter mais gameplay De outros jogos de corrida Tá Chegou ontem O jogo de Corrida de bicicleta O Flame Rouge Bandeira vermelha Com 21 21 Ativar o Draft O carro ativo não Pode realizar movimentos laterais E ganhar um token azul 21 ou 27? Mudou 27 27 Então 21 Ele puxa Quem está trazendo 21 está aqui São 5 para frente 1, 2, 3, 4, 5 Foi o roxo Agora é o azul Com o 9 Vou fazer um per-switch E empurrar todo mundo para frente Ativo o 9 Token verde Empurrar todo mundo para frente Então são 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vermelho Depois da minha região amarela Já vou ver o meu movimento Tem o 8 e 54 O 8 Primeiro Eu vou Qual que você vai? Se dá aqui No 69 Movimento de draft No 69 Ganha um tokenzinho Verde De combustível 69 Ativado Ele empurra E puxa Puxa e empurra 6 Então 6 para frente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Certo? Uhum Muito bom Eu já separei minha carta aqui Eu vou fazer o movimento de draft Com o 54 Então eu vou ativar o 54 Usar um tokenzinho azul Também vou empurrar E puxar todo mundo 5 Para frente 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10 Certo? 2, 3, 4, 6, 7, 10 Como funciona isso? Esse é o movimento solo Se o carro ativo estiver sozinho em um setor após 4 movimentos E não for o líder da corrida Ele pode ir pra frente Qualquer quantidade de casas Tão logo Não entre no setor de nenhum outro carro Então por exemplo Você faz quando você movimentou o 16 E parou aqui Ele não é o líder ainda Então você pode andar tudo isso aqui na frente Até ele se tornar o líder se não tiver nenhum carro na frente dele Por que? Porque a carta que eu vou Que carro que você quer ativar? É com o roxo Você pode ativar o 27 Mas aí ele vai ter carro na frente dele Não vai Como não? Tem um 29 Você pode fazer o movimento lateral Quantos Que anda? 4 1, 2, 3, 4 E segue por essa linha aqui Aí você só vai encontrar carro aqui Entendeu? Então é isso que eu vou fazer Então beleza 4 com 27 4 com 27 Não toma nenhum dano Ele joga por dentro 1, 2, 3, 4 Só que ele pode se movimentar quantas casas for necessário Até ele se tornar o líder da corrida Ou aparecer algum carro na frente dele Então ele avança Até aqui Bom Se não tivesse essa galera aqui Ou se ele estivesse na linha de fora Ele vinha até avançar A primeira posição Essa carta é boa Devia ter várias Mas não tem Equipe azul 17 ou 15 Movimento de Líder Uma vez por turno O carro ativo pode se mover diagonalmente a frente No espaço vazio E todos que estiverem atrás dele seguem 17 Não tem ninguém atrás Toquinhozinho preto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele pode fazer um movimento na diagonal pra frente O vermelho Foi ativado ainda o 42 e o 41 41, 42 E o 17 foi ativado 41, 41, roxo Aí eu vou puxar um pra cá Permanente Ele movimenta de líder Onde ele estava Tá Pode puxar um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Certo? Certo De trás Foi com o vermelho Então é o amarelo O amarelo só falta o 8 Tenho dois movimentos solo Um roxo e um naranja Vou usar o token roxo E vou descartar a outra carta 8 pra frente no movimento solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E ganho um tokenzinho roxo O roxo O número 2 Vou usar esse Vou usar o draft Puxa e empurra Ganho um token verde Vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puxa o resto Muito bueno O azul Número 15 Onde que ele está ali? Vou gastar um token azul Vou descartar a outra carta O carro ativo Não pode realizar movimentos laterais Só que ele puxa e empurra Então 15 Vai ganhar um token azul E vai Puxar e empurrar todo mundo 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E vermelho E vermelho Número 42 O último da rodada Ele vai fazer um movimento de empurrar 42, né? Número 42 Ganho um token azul 5 Ele empurra 5 carros pra frente 42, né? 1, 2, 3, 4, 5 Após o carro completar seu movimento Ele deve movimentar uma posição em direção ao muro Aqui Eu venho pra cá? Isso E todo mundo vem atrás de mim? Não Esse é só de empurrar Não, ninguém vai Ah, não? Não, você já fez o per-suite O per-suite só empurra quem tava na frente Então encerramos esse turno Já fizemos performance Pit stop Pit stop não Vamos fazer o evento Chuva Se esta é a primeira vez que a carta é comprada Deixa de lado da pista Se for a segunda vez Com pelo menos uma volta completada A corrida termina imediatamente Primeira vez que a gente compra A gente deixa ela aqui de lado Se a próxima carta que a gente comprar For uma carta de chuva A corrida termina imediatamente Porque não tem chuva em corrida de oval Tudo bem? Alguém vai parar no pit stop? Parando no pit stop em bandeira verde O que acontece? A gente entra no aprom Volta 5 casas Na próxima turno é ativado Da onde tiver Vai querer parar com alguém Eu vou ter que parar com o 17 Porque eu tô com Se bem que o 17 tá lá atrás Eu acho que eu vou parar com o 42 17, parei 1, 2, 3, 4, 5 E tira o token preto 1, 2, 3, 4, 5 Qual que é? 42? Retiro os dois tokens Preto e azul Mais alguém? O 8 é líder Eu não vou parar Paro na próxima Se precisar Dois tokens permanentes Não adianta Então é isso pessoal Voltamos no próximo vídeo Com o terceiro turno Ah lembrando O número 8 Venceu esse turno Ganha mais um Tokenzinho de líder do turno Equipe amarela em primeiro Continua com o first play Pessoal Voltamos no próximo turno No próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau